Eu já decidi em quem votar, você já decidiu? Faz mais porque ama Ele tá na boca do povo, vai estourar de novo E do lado de lá, os piru ficando louco É o povo quem manda, o homem tem pressão Bota pra adorar, respeita meu prefeitão Ele tá na boca do povo, vai estourar de novo E do lado de lá, os piru ficando louco É o povo quem manda, o homem tem pressão Bota pra adorar, respeita meu prefeitão Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito Eu tô com 40, Adila é meu prefeito Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito Eu tô com 40, Adila é meu prefeito Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito Eu tô com 40, Adila é meu prefeito Na boca do povo, estourou e não tem jeito Eu tô com 40, Adila é meu prefeito Ele tá na boca do povo, vai estourar de novo E do lado de lá, os piru ficando louco É o povo quem manda, o homem tem pressão Bota pra adorar, respeita meu prefeitão Ele tá na boca do povo, vai estourar de novo E do lado de lá, os piru ficando louco É o povo quem manda, o homem tem pressão Bota pra adorar, respeita meu prefeitão Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito Eu tô com 40, Adila é meu prefeito Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito Eu tô com 40, Adila é meu prefeito Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito Eu tô com 40, Adila é meu prefeito Na boca do povo, estourou e não tem jeito Eu tô com 40, Adila é meu prefeito Música